Uma obra que vai marcar a cidade. Assim está sendo vista a nova sede do Superior Tribunal de Justiça. Em 7 de abril de 1989, o Superior Tribunal de Justiça foi oficialmente instalado. Para comemorar essa trajetória de 35 anos, duas exposições foram inauguradas, uma permanente e outra temporária. O antigo museu do tribunal foi revitalizado e transformado no STJ Memória. O acervo foi renovado e reorganizado com o auxílio de recursos tecnológicos, como vídeos e elementos interativos. A inauguração do espaço STJ Memória representa uma relevante ação do Superior Tribunal de Justiça no fomento à gestão da memória institucional, que igualmente se harmoniza com uma série de atividades e projetos de natureza sócio-educativa, constituídos e disciplinados em conformidade com o propósito de promoção da justiça e de aproximação entre o Tribunal da Cidadania e a sociedade. O espaço também se tornou mais acessível a pessoas com deficiência visual, incorporando audiodescrições dos elementos expostos. Do papel ao digital, os 35 anos da Corte Cidadã, é o nome da segunda exposição, que poderá ser visitada até o final de abril. Passear pela exposição do papel ao digital, os 35 anos da Corte Cidadã, é como fazer uma viagem no tempo. Por aqui é possível conhecer toda a história do STJ, desde os tempos do processo em papel até o tribunal se tornar mais sustentável, acessível e tecnológico. Procuramos explorar o sensorial, não só com imagens, com objetos antigos. Nós fizemos uma reconstituição das estações de trabalho da época. Vai trazer ao público uma experiência muito interessante de revisitar o passado. E temos também um material que nós produzimos especialmente para a exposição, um material de áudio e vídeo muito rico e que certamente vai entreter o nosso público. A inauguração contou com a presença de ministros, representantes da comunidade jurídica, servidores, colaboradores e estagiários, que também fazem parte dessa história, retratada em forma de arte e cultura. Eu cheguei aqui no tribunal há seis anos e já era tudo digital, ainda bem, os processos são todos digitais. E se a gente precisasse consultar cada folha de papel desse para achar alguma informação, seria um caos. Hoje a gente consegue encontrar informação muito mais rápido. E o museu está aqui para preservar essa história aí, que a gente veio daqui e melhorou bastante até hoje. As exposições podem ser visitadas das nove da manhã às sete da noite. Estão localizadas próximo ao Espaço Cultural do STJ, no segundo andar do Edifício dos Plenários.